Na noite da última segunda-feira, dia 19, uma mulher foi vítima de roubo e teve sua moto levada por dois criminosos, enquanto retornava do serviço em Rolim de Moura. Conforme relatos da vítima, ela seguia por essa rua aqui, a Jaguaribe, na região central do município de Rolim de Moura, quando foi surpreendida por dois homens. Segundo as informações da vítima, os suspeitos se aproximaram de motocicleta e o carona, em posse de uma arma de fogo, rendeu a vítima e, sob grave ameaças, fugiu do local, levando a motocicleta e um aparelho celular. A polícia militar foi acionada e equipes de serviço passaram a realizar diligências pela cidade. No entanto, até o momento, o veículo não foi localizado. Tchau, tchau.